A gente pode exemplificar em várias áreas, mas certamente que aquela mais evidente é a indústria naval offshore e todas as outras indústrias que estão ligadas, que sustentam essa própria indústria. Por exemplo, nave-peças é um segmento importante. Então, nós continuaremos a ter uma participação grande na criação de empregos, na criação de renda. A nossa produção cresce, os desafios crescem, mais contratações, a manutenção do conteúdo local em patamares possíveis de serem realizados, materializados. Então, é dessa forma, mais petróleo, mais produção, mais participação, mais perenidade, mais estabilidade da economia aquela a qual a Petrobras tem grande atuação, como, além da criação de empregos, a indústria naval offshore é um exemplo muito vivo de tudo isso. Obrigado. Dinah. Próximo. Boa tarde. Eu sou Dinah, do Jornal Gazeta, de Vitória. A produção do pré-sal começou no Espírito Santo em 2008 e também o gás natural também começou a ser distribuído para o mercado em 2010. Aí, a minha pergunta é a seguinte, quanto de volume de produção que o Espírito Santo tem nesses 500 mil barris e quantas plataformas atuam lá? Em termos de produção, nós temos hoje, do pré-sal do Espírito Santo, no entorno de 100 mil barris, aproximadamente. Nós temos a P58 e o FPSO Cidade Anchieta produzindo. A P58 ainda está na fase de crescimento de produção, o Anchieta já topou e são duas unidades extremamente importantes. A P58 vai chegar a atingir 180 mil barris e o Anchieta está próximo de 90 mil barris de óleo por dia. Então, quando a gente considera a produção dos dois, dá um pouco acima de 100 mil barris desses 500 mil barris que nós tivemos. Você perguntou sobre gás, não foi? Nós começamos a exportar o gás no final de semana retrasado da P58, o Anchieta já exporta gás. Hoje, o gás associado do pré-sal, ele tem uma razão gás óleo aproximada de 150 metros cúbicos por metro cúbico. Então, em torno de 25 a 30% do gás que nós temos hoje no Espírito Santo já vem no pré-sal. Então, essa é a contribuição que o pré-sal tem hoje no fluxo de gás e de óleo lá do Espírito Santo. Ok? Oi, Bruno Rosa, Jornal Globo. Tem uma pergunta, na verdade, eu queria entender um pouco, na sexta-feira a Petrobras soltou um fato relevante na CERVM, detalhando um pouco aí os investimentos do excedente da sessão anerosa. Eu queria entender um pouco, quando a gente olha esse documento, a Petrobras detalhou alguns investimentos de 14 a 18, 1,2 bilhões de dólares, de 19 a 20, a 2020, 9,7 bilhões de dólares e de 2021 a 2030, 39,8 bilhões de dólares. Queria entender um pouco que investimentos são esses, o bônus e a antecipação de pagamento estão incluídos dentro desses números, enfim, o que incluir isso, etc., como a companhia vai captar, enfim, de onde ela vai arranjar recursos para poder fazer frente a esse volume de investimentos. E quando aí, uma outra dúvida, quando a gente olha para a próxima década, a gente vê que os investimentos em AIP, os investimentos como um todo da companhia vão se reduzir bastante. Eu queria também entender a metade, cerca de metade que a gente tiver essa redução, eu queria entender um pouco esse cenário, por que isso acontece, enfim. Bom, Bruno, em linhas gerais, quer dizer, essa pergunta sua, ela demanda uma apresentação, não é uma conversa mais longa, mas em linhas gerais é isso mesmo. Nós temos um planejamento de alcance de crescimento da produção até o ano de 2020, depois a manutenção desses 4 milhões, um pouco acima, um pouco abaixo, a depender, evidentemente, das boas oportunidades que virão nos outros BIDs. Mas o fato que o grosso do investimento hoje de exploração e produção, ele se mantém até ali 2020, 2022, 2023, com a visão que a gente tem hoje na área de exploração e produção. Vão tendo outros leilões e vão tendo outras oportunidades e, a cada ano, o EIP, na revisão dos planos de negócios e gestão, ele vai rodando esses projetos, trazendo para o plano de negócios aqueles projetos que têm menor risco, maior potencial e menor risco. Então, essa é a nossa estimativa, com o que nós enxergamos hoje, com aquilo que é possível da Petrobras fazer, do ponto de vista material, a gente calibra essa companhia para esses 4 milhões que nós estamos mostrando. Hoje, nós temos duas refinarias, uma delas praticamente no final de conclusão, já está com mais de 85%, a Renest, o Comperge ontem, eu tive uma reunião sobre o Comperge, está em torno de 75%, tem a Prêmio 1 e Prêmio 2 para entrar, dentro de outros patamares de valores, de capex. E fica aí, fica nessas quatro, duas novas mais duas, a unidade de fertilizantes 3 já está com 80% concluída, a unidade de fertilizantes 5, terminamos o sulfato de amônia, você terminou a rota 1, tem rota 2, rota 3, que já está em processo, construção. Então, você começa a ter uma infraestrutura capaz de você ancorar outros projetos na área de exploração e produção, você tem uma série de hubs de gás, de movimentação de fluidos, que ancoram outros projetos, ou seja, a gente não cresce o tempo todo investimento nessa forma, olhando para 2025 e tal. Então, o que nós temos de fato é receita, nós temos de fato é receita nova, função de todos esses investimentos que nós estamos colocando, o que nós temos de fato é crescimento de produção. Então, a companhia passa a colecionar muito mais ativos produtivos do que ativos novos crescendo com a visão que nós temos hoje. Então, cresce o AIP até 2023, 2024 e depois começa a produção crescente do AIP. O gás e energia, ele começa a se utilizar da infraestrutura pesada que nós fizemos, o abastecimento também. Então, essa é a lógica desse retorno do capital empregado crescente, é a lógica em que você capta muito menos, você tem um EBITDA muito maior. Então, é isso, é administrar bem a companhia para que ela continue realizando os investimentos de exploração e produção, termine os investimentos do downstream, das refinarias, do gás e energia e comece a usufruir desse EBITDA, dessa receita nova. Fábio Gagliotto, da Folha de Londrina, quem é? Lá atrás? Londrina, poxa, bacana ver o pessoal. Não achei ainda, estou achando. Obrigado. Agora vou mandar para você. Boa tarde. Eu queria um complemento dessa questão das refinarias. como que está a questão dos investimentos em refinarias e como que a política de preços do governo federal interfere nos investimentos da Petrobras e pode interferir nos próximos anos? O que tem política de preços é a Petrobras, ok? Então, nós temos uma metodologia de preços, para ajustamento de preços, nós temos um plano de negócio de gestão, tem premissas macroeconômicas, tem premissas comerciais, tem premissas de investimento. Esse é o ponto. A refinaria, as refinarias, as nossas refinarias estão com alto nível de eficiência, alta produtividade. Sem refino novo, nós fizemos com eficiência 150 mil barris por dia de capacidade de processamento, com vários desengargalamentos, mas um refino bastante eficiente. E nós temos duas novas refinarias prontas para que a gente possa fazer as licitações delas e no momento em que esses preços, que esses valores, essas propostas dos vários pacotes que definem o capex dessa refinaria, nós vamos estar sempre reavaliando o valor presente líquido delas e, dessa forma, vamos construí-las dentro de outras métricas, diferente do que estamos construindo o Reneste, por exemplo. Mas quem tem política de preço é a Petrobras. Próxima pergunta, dentro do tema principal da coletiva, por favor, Pressal. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Josué, eu falo do jornal Folha Vitória, do Espírito Santo. A minha pergunta é relativa a essa questão do recorde de exploração do petróleo. Eu gostaria de saber quais os planos da empresa para o Espírito Santo, já que o Espírito Santo tem uma grande contribuição nessa meta da Petrobras de ampliar o número de barris de exploração. O que a empresa pretende estar investindo, além do que já está previsto no plano de investimento lá do Parque das Baleias? Bem, a gente tem áreas em exploração no Espírito Santo e a gente tem tido sucesso exploratório bastante interessante, fora também do Parque das Baleias. Existe uma unidade prevista dentro do plano de negócio no sul do Parque das Baleias, que também tem parte dela envolvendo o Pressal. Ela apareceu no nosso slide, que foi apresentado hoje. E existe também o que a gente chama Espírito Santo Águas Profundas, que abre ali uma nova frente mais ao norte, fora da Bacia de Campos, já na Bacia do Espírito Santo. Bom, e a exploração, a gente continua buscando oportunidades. No último leilão, nós fomos bastante ativos, trabalhando junto com outras empresas em parceria. E o conjunto dessa atividade, ela ainda leva uns três a quatro anos em exploração para a gente poder materializar algum projeto novo a ser incluído no plano de negócio. Falar de outros projetos além desses, eu não posso lhe dizer, porque são coisas que ainda estão na fase de concepção interna e a gente só vai divulgar, caso a gente consiga evoluir na maturação desses projetos, na próxima edição do plano de negócio. Mas exploração hoje no Espírito Santo é uma das nossas áreas principais. Próxima pergunta. Sabrina, vale a Blumberg. Presidente, a gente está anunciando aqui hoje esse recorde do pré-sal, ao mesmo tempo a produção da Petrobras agora está começando a subir, mas vem de uma estagnação aí de alguns anos. Queria que vocês comentassem, por favor, o que está acontecendo com a Bacia de Campos, como que vocês veem a Bacia de Campos nos próximos anos, como é que está a produção de água e como a gente pode explicar o fato de que está produzindo 500 mil barris a mais, mas a gente continua ali perto do patamar que estávamos nesses últimos anos, 2 milhões. Bom, a gente pode explicar pelo declínio, Sabrina. E a gente briga contra o declínio em qualquer bacia, seja ela da Bacia de Campos, seja ela em qualquer bacia terrestre ou marítima. Compensar um declínio de 10% ao ano significa que ficar andando de lado, como às vezes as pessoas falam, na verdade, significa a gente acrescentar 200 mil barris todo ano para ficar no mesmo lugar. Hoje está sendo divulgada a produção média de maio. Vocês verão que é um número que já indica um crescimento bastante bom. E essa é a nossa trajetória até o final do ano. Os poços estão sendo interligados às plataformas já instaladas e duas plataformas, na verdade, uma sonda e a P61, que entram no segundo semestre, já estão no offshore e a gente só terá o primeiro óleo dela no segundo semestre. Quanto ao Cidade Ilhabela e Cidade Mangaratiba, eles estão plenamente no prazo. Então, a produção vai subir esse ano, conforme a gente anunciou, 7,5%, mais ou menos 1%, para a gente crescer a produção de 1,933, como foi o ano passado, para chegar a uma média de 2,75 milhões, 2,80 milhões. A gente vai precisar, são aqueles 7,5, na verdade, a gente tem que compensar o declínio. Então, as pessoas, parece que a gente explica isso, mas nem sempre a gente consegue transmitir adequadamente. Ao microfone, por favor. Como? Que o declínio seriam 200 mil, como o senhor falou, e não 500. Mas a gente aumentou 500, Sabrina, desde 2008. Nós não colocamos 500 a partir do 1º de janeiro. Se a gente tivesse crescido 500 a partir do 1º de janeiro, parte desse 500 vem combatendo o declínio desde 2008. Então, a gente, é, parte, eu diria 300 mil, fazendo uma conta redonda, assim, muito rápida. Então, é isso mesmo. A gente tem que produzir água na bacia de campos. Isso parece também que é algo novo, mas não é. Se a gente não injetar muita água na bacia de campos, o fator de recuperação dos poços, desculpe, dos reservatórios, fica muito baixo. Essa é a característica intrínseca dos turbiditos da bacia de campos. É assim qualquer lugar que queira ter um bom desempenho do reservatório, aumentando o fator de recuperação. Então, respondendo, a produção vai subir, sim, e a gente vai compensar o declínio e vai crescer bastante esse ano, como a gente está prevendo no nosso plano de negócios para esse ano e nos anos que vêm também. Eu tenho aqui, Formilho, uns números que você me passou ontem. Eu me certifiquei se já tinha sido liberado pelo RE. Então, eu queria ler aqui, saiu agora. A produção de óleo da Petrobras, em maio de 2013, comparada com maio de 2014, ela cresceu 4,4%. Ela passa de 1,892, em maio de 2013, para 1,975, a produção da Petrobras. Ou seja, um crescimento de 4,4%. A produção de óleo mais gás, ambos, 2,267, em maio de 2013, em maio de 2014, 2,387. Ou seja, em relação ao ano passado, nós crescemos 5,3%. Então, 4,4% óleo, 5,3% óleo e gás. Brasil. Posso sim? Então, eu vou repetir, ok? Eu vou repetir. Comparando maio de 2013 com maio de 2014. Produção de óleo em mil barris de óleo por dia. 1,892 milhões de barris de óleo por dia. Maio de 2014, 1,975 milhões de barris de óleo por dia, que dá 4,4%. Quando nós olhamos produção de óleo mais gás, em mil barris de óleo equivalente por dia, 2,267 contra 2,387, que dá 5,3% de aumento esse ano, comparado com o ano passado. Quando nós olhamos a produção total da Petrobras, Petrobras operadora no Brasil, é a produção de óleo da 1,942 o ano passado, 2,092 esse ano, o que dá um crescimento de 7,7% o maio desse ano em relação ao maio do ano passado. Quando nós temos produção de óleo mais gás, Petrobras operadora, maio de 2013, 2,359, maio de 2014, 2,558, que dá um crescimento de 8,4%. Então, comparando esse ano com o ano passado, nós temos um crescimento bastante expressivo e comparando o mês, esse mês, maio de 2014 com abril de 2014, o número só tem de cabeça, acho que dá 2,2%. Microfone, por favor. Isso está na notinha que está saindo já. Não, era só o número de maio, eu não estou conseguindo te acompanhar os números todos. É, então... Barril de óleo equivalente. Eu acho que eu fiz bobagem de ter falado esses números, que eu creio mais confusão do que ajudei. Não, 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 foi ótimo. Então, vou repetir de novo. Petrobras operadora... Só Petrobras. Só Petrobras? Petrobras óleo em mil barris de óleo por dia, ok? Maio de 2013, 1,892. Maio de 2014, 1,975. A diferença, 4,4%. Produção, óleo mais gás, mil barris de óleo equivalente por dia, 2,267 em maio de 2013. 2,387 em maio de 2014, 5,3% de aumento. Ok. Eu entendi que esses números que você tinha falado eram o total. E que o operador, Petrobras operadora, seria 1,942 em maio de 2013, 2,092 agora em maio. Eu só perdi o... 7,7% de aumento. Depois, produção de óleo mais gás. Isso. Aí vai dar, em maio de 2013, 2,359 em maio de 2013, 2,558 em maio de 2014. Obrigada. A diferença, nunca mais eu vou falar esses números para não pegar confusão. Não, não, valeu. Não, porque eu gosto muito de números, então... Nós vamos distribuir, Lilize, poucos... Poucos estados. A Petrobras, a Petrobras que opera para a BG, a Petrobras que opera para as outras empresas, para a Petrogal, a Petrobras que vai estar operando para a Shell, quando estiver operando Libra. Então, são os consórcios que a gente tem, que nós operamos para. O que é, gente? É, graça. Opa. Sabemos que um dos pontos para... É, Lucas? Lucas Krempe é o da Tribuna de Santos. Desculpa. Tudo bem? Lucas. Sabemos que um dos pontos para o aumento da produção da Petrobras são as bases de apoio. No ano passado, a senhora teve uma reunião com o governador Geraldo Alckmin, o prefeito de Santos e o secretário José Aníbal, na qual foi colocada a importância de ter dois berços no Porto de Santos como base de apoio da Petrobras. Gostaria de saber em qual ponto que está isso, se está próximo já de divulgar licitação, porque o próprio Kawakami, gerente-geral lá em Santos, comentou que seria divulgado ainda no primeiro semestre deste ano. Então, eu queria saber se teve algum empecilho, se tem alguma coisa programada. Não tem empecilho nenhum, não. A gente está fazendo a licitação. Já está em andamento? É. Então, está valendo. São dois berços que a gente precisa a partir daquela região, vou chamar assim, de Santos. E tem alguma previsão de quando vai ser divulgado o resultado? Quando que há contratação? A primeira coisa é o seguinte, normalmente os potenciais proponentes, eles normalmente pedem muito prazo. Então, depende muito deles. Às vezes, você tem que perguntar isso em próprio Santos, mas é claro que a gente gosta de dar as oportunidades para ter participação e ter competição, mas tem um limite. Então, provavelmente, em torno de setembro, a gente já deve ter o recebimento das propostas, eu acredito. E aí a gente vai ver quem é que vai ganhar e se vem num preço que a gente considera admissível para fazer o suporte logístico. Hoje em dia, são dois berços. Além desses dois berços, vocês pensam em mais berços mais para frente? Ou, por enquanto, só esses dois mesmo? Não. Hoje em dia, são dois berços. São dois berços. Então, estamos bem atendidos. Obrigado. Próximo. Boa tarde, Sérgio de Souza, do Dia do Nordeste. Presidenta, você falou agora há pouco sobre as licitações das refinarias-prêmio. E elas deveriam ter, a senhora já tinha informado que elas aconteceriam em abril, não ocorreram, ficou para junho, estamos em junho, julho, elas não ocorreram. Eu quero saber o que aconteceu e qual é esse novo prazo para que sejam realizadas essas licitações? O prazo se chama métricas internacionais. Então, o que é métricas internacionais? Tem que estar dentro das métricas internacionais. A gente tem que ter os processos, as unidades de acordo com o CAPEX por barril que o mundo constrói suas refinarias. Então, nós consideramos agora que nós chegamos às métricas internacionais. E a gente tem um projeto maduro, um projeto muito bem estruturado, que fica em pé, porque o projeto tem que ficar em pé o tempo todo por si. Então, a gente está pronto para fazer essa ida para o mercado de uma forma muito bem organizada, sendo bastante seletivos. e estamos prontos. Mas, antes de ficar pronto, você não pode começar nada. E o que é que falta para ficar pronto, se vocês já estão prontos? Eu não entendi. Você disse que já se alcançou as métricas. O que é que falta para lançar a licitação? Falta a Petrobras lançar a licitação. Mas não tem prazo para isso? Lógico que tem prazo. Prazo da Petrobras, o prazo do mercado em nos atender. Mas não pode ser divulgado esse prazo? Pode ser divulgado. A gente está pronto para lançar. Nós temos que ir para o mercado, abrir os pacotes, o mercado tem que responder. E, esse ano, nós vamos estar lançando, certamente. Nós temos agora, muito provavelmente, na próxima semana, mais uma vira passada geral com a engenharia da Petrobras para ir para o mercado. O mercado tem que responder adequadamente. É com parceria. Já existem sócios para... Tem dois processos em paralelo. A autorização que nós temos com o Conselho de Administração é de conduzir essas refinarias com parceria. E nós temos uma modalidade que nós chamamos de uma competição de projetos, que, no linguajar da indústria de petróleo e gás, é muito simples, é design competition. É uma competição entre projetos. Então, a Petrobras tem o seu projeto, que está dentro das métricas internacionais, e nós estamos trabalhando sócios dentro do nosso projeto. E, ao mesmo tempo, sócios se apresentam à Petrobras com os projetos deles. Então, isso vai dar uma competitividade bastante grande. Essa é uma das razões também da Petrobras ter investido mais tempo, não demorado, investido mais tempo na busca de um projeto mais competitivo. Mas são dois sócios agora que estão competitivos? São modalidades. São modalidades que competem. Um é o projeto da Petrobras, que terá sócios, e outro são esses sócios ou outros sócios que apresentam para nós os seus projetos deles. Então, esses projetos devem competir de tal forma que a gente tenha um projeto ainda mais atrativo para a Petrobras. Então, a licitação vai ser dada, vai ser lançada com essa definição já feita? A licitação, quem fará é a Petrobras do seu projeto, ok? E outros sócios já estão tomando preços nos seus países de origem, tomando preços muito provavelmente no Brasil também. Mas o projeto da Petrobras, a Petrobras vai conduzir o processo licitatório. Obrigado, presidente. Voltando ao tema do pré-sal, por favor, temos cerca de 10 perguntas inscritas. Então, vou pedir que vocês acelerem uma pergunta para o repórter. Marta Nogueira, da agência Reuters. Tudo bem? Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta. A Dilma falou sobre que valores dos 35 anos da seção onerosa, desses contratos de partilha, vão ser pagos cerca de um trilhão para o Fundo Social, Educação e tal. Queria saber se vocês podiam explicar um pouco qual o percentual de fato que vai ser pago para o governo. Em Libra, ficava por volta de 75%, somando royalties, participação especial e tal. Vocês podiam explicar um pouco esse percentual? E a outra pergunta, se vocês podiam dar mais um esclarecimento para a gente aqui. A expectativa que vocês têm de volumes no excedente da seção onerosa, se pode explicar se é P1, P2 ou qual o grau de certeza? Ok. Bom, os números que a presidenta colocou são os números que a assessoria da presidenta tem toda a memória de cálculo daqueles números e são os números que o governo certamente está seguro desses números que apresenta. Em ordem de grandeza, os nossos números são exatos, se assemelham ou são muito próximos, porque depende muito de qual é o volume de óleo que você está enxergando. Então, as empresas são mais conservadoras, em alguns casos, em alguns casos, outros menos, porque também em algumas situações a gente enxerga mais óleo. Nesse momento que nós estamos, que é toda a preparação dos contratos, porque serão quatro contratos, quanto mais a gente discute publicamente essas percepções de volumes de óleos, a gente pode estar dificultando a vida da Petrobras. Então, a gente não vai dar mais detalhes do que a gente já vem dando aí nos últimos dias. Com relação à participação, Libra e seção onerosa, ela tem uma carga fiscal muito próxima uma de outra. Então, os números são muito parecidos. O que existem diferenças são das percepções de volumes. Em alguns casos, o governo enxerga mais óleo e outros, a Petrobras, é que enxerga oportunidades melhores, até porque conhece melhor do que ninguém a sua própria infraestrutura, a sua capacidade de criar sinergias, de incorporar no resultado os upsides das estruturas de escoamento de óleo e de gás, por exemplo. Então, são números que nem sempre coincidem, mas, em ordem de grandeza, são bastante próximos, bastante razoáveis esses números. Não, a gente não está negociando. No Conselho Nacional de Política Energética, na resolução, já saíram lá duas possibilidades que o governo vai estar tomando a decisão do que ele vai fazer, muito provavelmente, esse ano ou até o ano que vem, até maio, até dezembro do ano que vem. Eu imagino que o governo vai estar se posicionando em relação à forma de cobrança da sua parte em óleo ou de que forma vai nos cobrar. Próxima pergunta. Vera Batista, Jornal Correio Brasiliense. A gente está vendo que essa comemoração dos 500 mil barris de petróleo por dia do pré-sal tem sido realmente muito comemorada pelo governo, mas, para o mercado, ela não foi sequer considerada. O mercado continua assustado, o mercado continua afastado da Petrobras. E não é uma questão, segundo analista de mercado, uma questão política, não. É uma questão prática que se consolida nos números. Segundo o mercado, durante o governo da presidente Dilma, as ações da Petrobras caíram 45,4%. Desde o primeiro dia de negociação em Bolsa, que foi 3 de janeiro de 2011, o papel naquela época valia R$ 29,32. Ontem, apesar de todo o anúncio, de todas as perspectivas, ter um momento de muito sucesso, de muita alegria, o papel ainda valia R$ 16,05. Ou seja, não houve ânimo no mercado e parece que a possibilidade, de acordo com o mercado, é que continue havendo, e de forma bem contundente, ainda muita fuga de investidores nacionais e internacionais da Petrobras, até por conta do que eles chamam, denominam, eles de ingerência política do governo, na empresa, uma empresa estatal considerada de muito respeito dentro e fora do país. E eu queria saber, a pergunta seria, como fazer para convencer essas pessoas de que a Petrobras efetivamente tomou o rumo certo e que a presidência está no leme efetivo da empresa, sem permitir ingerências que não sejam técnicas? Você podia me dar a sua pergunta, mais uma vez? A pergunta é, como, a senhora, por que a senhora acha que o mercado, digamos que fazendo a pergunta, se sente dessa forma, sem confiar, apesar de um resultado tão bom, tão legal? Por que será que o mercado não confia? E por que será que o mercado diz que a ingerência na Petrobras, a ingerência política continua e não há um leme, digamos assim, forte o suficiente de uma gerência técnica, de uma gestão técnica? Não do ponto de vista da competência, mas da condução da gestão da empresa. Isso estaria prejudicando a vinda de investidores? Bom, eu ouço com atenção a sua leitura... Não, do mercado, por favor, não é a minha leitura. Não, a sua leitura, porque eu estou vendo que você está lendo, mas, assim, a sua leitura e a sua observação... E eu digo para você que, independente de alegria ou não, existem os números, os números estão aí. É inequívoca essa produção de 520 mil barris há quatro dias atrás ou há seis dias atrás. Hoje, vamos fechar o dia com 515 mil barris. Então, eu não tenho a menor insegurança com relação à condução da companhia, de que a companhia está na mão de técnicos, efetivamente. Com relação ao mercado, o mercado, ele paga para ver, ele dá o prêmio e ele dá o desconto. E o que eu tenho a fazer, e a direção da Petrobras, é produzir, é entregar o que eu estou dizendo, o que estamos fazendo, e a demonstração está aqui, é entregar essa produção comprometida de hoje e essa adicional que vem dos excedentes da sessão anerosa. Então, esse é o ponto. Nós não temos que estar buscando explicações em relação à condução da atividade de exploração e produção da companhia, porque ela é um somatório de diversos sucessos. Não há nenhuma dúvida que as ações da Petrobras hoje sofrem uma pressão bastante grande. Não se justifica uma companhia que produz 2 milhões de barris de petróleo por dia, que refina 2,2 milhões de barris de petróleo por dia, que entrega gás, que atende ao setor elétrico da forma que atende, que tem 100% do mercado, que é tão eficiente, está com as suas ações tão desvalorizadas. De 2003 para até a presente data, o valor de mercado da Petrobras cresceu, subiu, mas, na média, ele cresceu quatro, cinco vezes em relação ao que tínhamos em 2003, por exemplo. Mas é uma questão de tempo, é tempo para fazermos o que estamos dizendo, o que estamos fazendo e que vamos crescer a nossa produção dentro das metas estabelecidas pela companhia. Vamos ter correção de preços de combustível, sim. Nós vamos estar produzindo o pré-sal com a forma eficiente, atrativa e competitiva que nós estamos fazendo. Então, eu tenho que entregar ao mercado aquilo que eu estou dizendo que vou entregar. A hora que eu entregar para o mercado aquilo que eu estou dizendo que vou entregar, que vamos entregar, eu tenho certeza que as ações da Petrobras vão voltar para uma posição de melhor remuneração àqueles que investiram em Petrobras. Esse é o ponto, que nós somos uma companhia literalmente técnica, com perfil técnico, eu não tenho... isso é muito facilmente demonstrado. Obrigado, presidente. Mais três perguntas e encerramos para o tempo combinado de 40 minutos, ok? Olha, nós temos métricas, nós temos as metas de produção, nós temos as metas de refino. Eu tenho uma política de preços aprovada pelo Conselho de Administração, que nos deu 24 meses para recuperar os indicadores, endividamento líquido pelo EBITDA e alavancagem. Já se passaram seis meses, temos 18 meses à frente. Temos mais óleo para incorporar a nossa produção, temos a indústria naval atendendo as demandas da Petrobras no exterior, no Brasil e no exterior. Então, eu preciso desse tempo para entregar o que estou dizendo que vou entregar. Estou dizendo e estou sendo cobrada a A, porque o Conselho de Administração nos cobra todo mês dos nossos indicadores econômicos, alavancagem e endividamento pelo EBITDA. Obrigado, presidente. Mais três perguntas bem objetivas para a gente poder cumprir o tempo. Próximo. Presidente, boa tarde. Meu nome é Verônica, eu sou lá do jornal RJ News, que abrange a região ali do Macaé, Rio das Ostras. Fugindo um pouquinho de números e tal, eu queria fazer uma pergunta mais regional. Já se cogita lá em Macaé, está em estudo, a construção de um porto lá. Eu queria saber, na sua visão, como que vocês enxergam essa possibilidade, já que o Macaé tem uma representatividade grande na área de petróleo e gás, abrange a zona especial de negócios. Bom, eu vou te responder. Hoje, hoje em dia, a gente está licitando seis berços na costa do sul do Espírito Santo até a região de Macaé. E, além do porto de Macaé, quer dizer, o porto de Macaé é um porto 100% Petrobras, a gente opera o porto e nós vamos continuar usando, ele é fundamental para as nossas atividades na bacia de campos e nós precisamos de mais seis berços. Está sendo licitado. A questão toda é que existe um plano e tem que transformar a realidade. E tem que se transformar isso em tempo e em preço que seja competitivo. Se aparecer um operador que seja capaz, um operador que eu digo de porto, que seja capaz de mostrar viabilidade, primeiro ambiental, segundo técnica e terceira econômica, através de uma proposta de que os seis berços ficam prontos em um determinado prazo, a gente vai poder avaliar essa ideia. Eu já fui aqui procurado pessoalmente por autoridades da região de Macaé, apresentando o projeto, nós vimos, analisamos, vimos que pode fazer sentido, mas, por enquanto, é plano. Então, ele vai ter que competir com as outras alternativas que já existem na região. Próximo. Oi, graça. Aqui é o Felipe Marcel, da Brasil Energia. Tudo bem? Eu vi na apresentação, nos slides, não sei se eu vi errado na correria ali, que vocês estimam uma economia, não sei se é economia, porque eu realmente vi rápido, de 12 ou 18 bilhões de reais com a contratação direta da seção. Eu queria entender como vocês chegaram a esse valor. É bônus de assinatura? Quanto que é de cada coisa? E só para confirmar um número também da apresentação, tinham ali 10 FPSOs, é essa previsão, 10 plataformas, 10 sistemas de produção. Bom, enfim, está certo. Vamos ver qual é a pergunta. Você está falando do precedente da seção onerosa? E o precedente da seção onerosa são 10. O Fomir vai te falar sobre a memória de cálculo daqueles 18 bi nesse período 2015-2021, se eu não me engano, se eu não me engano, vou achar aqui onde é que tem isso. Está, está, estou no slide 5. Está, pode ir lá. Bom, é o seguinte. Se você olhar qual foi o custo de descoberta nosso no ano passado, foi 2,66 dólares por barril de óleo equivalente. Quando a gente pega um número como 10 bi, que é menor do que o número que está sendo apresentado como valor máximo do governo, mas é só para fazer uma conta. Se a gente estiver incorporando 10 bi, multiplica por 2,66, a gente vai ter 26 bi de dólares, que custariam para a gente, mantendo a mesma taxa de sucesso exploratório que a gente veio tendo até agora, esses 10 bi custariam para a Petrobras adquirir 26 bi, aí incluindo bônus, aí incluindo sísmica, incluindo poço de pioneiro e poço de delimitação. Subtrai disso a antecipação de produção mais o bônus, ou seja, se o governo decidir optar pelos 13 bi equivalentes em óleo que estão também escritos na resolução do CNPE, então isso aí a gente fez uma conta, arredondando os 13 mais os 2 de bônus efetivo esse ano, para 15 bi de reais, bota aí 7 bi de dólares e bota mais 1 bi que a gente precisa ainda para delimitar esse resto de 10 bi de barris que eu preciso. Então fica 26 menos 7 bi menos 1 bi, 26 menos 8, deu 18, graças a Deus, a conta está certa, o slide está correto, porque, pô, senão... Delimitação. É, exatamente, são poços, são alguns poços que a gente precisa ainda perfurar para poder ver qual é o número que nós vamos usar na nossa conta dos projetos. E aí, como a presidente, você perguntou e a presidente confirmou, hoje a primeira consideração que a gente fez foi colocar 10 plataformas para desenvolver essa área. se a gente conseguir depois ter mais óleo, a gente vai voltar mais plataformas, se tiver menos óleo, fica para dentro, mas eu posso te garantir que foi um excelente negócio, não tenho soma de dúvida. Não, a conta toda está em dólar como está no slide, tudo que eu falei, 26 bi menos 8 bi, desculpe, menos 7 bi, menos 1 bi, dando 16, 18 bi, tudo isso é dólar. Bom, a última pergunta, por favor, já estamos na marca dos 40 minutos. Presidente Rodrigo, Jornal Imparcial, São Luís Maranhão. Nós estamos querendo saber como é que está esse comunicado da exploração de petróleo e gás na área de barreirinhas lá no Maranhão. De novo, o diretor Formilli, que me acompanha, vai responder. Legal. Olha, nós estamos ansiosos em termos a solução das questões de licençamento ambiental. A Petrobras, ela é operadora de poucos blocos lá e participamos no último leilão como sócios não operadores. Tanto nós, como operadores, como não operadores, eu lhe digo que é ótimo ser um sócio não operador em alguns momentos, porque você cobra do operador uma série de providências, dentre elas a agilidade no processo ambiental. Então, esse processo, ele hoje se encontra no Ibama. Nós já recebemos uma série de estudos, de perguntas, respondemos e aguardamos ansiosos podermos ter esse processo liberado para a gente começar a perfuração do nosso bloco. Quanto aos sócios onde nós não somos operadores, aí você, por favor, faça algo que eles fazem muito bem com a gente. Eles sempre orientam a perguntar a Petrobras quando ela é operadora. eu te sugiro você perguntar às empresas que são operadoras naquela área. Está ok? Bom, Lúcio, você que sabe. Por favor, então, uma dúvida só e encerramos, por favor. No microfone. Os 500 mil barris, isso tem volume de sócios. Eu queria saber quanto desses 500 é volume Petrobras efetivamente, quando a Petrobras atinge sozinha uns 500. Quer dizer que a gente tem o quê? São 78% o nosso. 78% de 500? 80% da 400% é em torno, um pouquinho menos de 100 mil dentro dos 500. Cadê a Solange? Está ali, ela tem esse número. Não é isso? Ok. Não, mas a gente não antecipa dessa forma. Não, a gente não faz. A gente nunca disse que ia atingir os 500 mil no mês de junho. Não, nem disse que ia fazer 520, nem que estava fazendo hoje 515. A gente não faz isso. Bom, pessoal, Lúcio, posso? Obrigado, presidente. Primeiro de tudo, agradecer vocês de estarem aqui mais uma vez conosco nesse auditório, especialmente aí o pessoal do Rio me dá uma coleta de chá para falar o que eu vou dizer. Agradecer o pessoal de Tocantins, Espírito Santo, a minha colega de Brasília, todos vocês que vieram de outros estados, os que estão aqui de outros estados que não fizeram perguntas, mas a presença de vocês já é superimportante para a Petrobras. E o que eu quero dizer para vocês é que, ficar alegre, a gente fica, porque, poxa, como eu disse hoje, são 30 anos na companhia e nós vimos os 500 mil barris de petróleo por dia antes do pré-sal, em 1984, e um ano certinho depois, em alguns dias de diferença para mais ou para menos, nós fazemos 500 mil barris por dia no pré-sal. Ou seja, como diz o Formilli, vimos a primeira parte, estamos vendo a segunda, e quem... É, Taere e Gravata, aí a gente tem que ver o que a gente gostava mais, mas a gente sabe que outros colegas que vierem aí pela frente também vão ter muitas comemorações. Importante que, fora a comemoração, é um negócio excepcional para a Petrobras. Não existe uma companhia de petróleo no mundo que tem o direito, pelo conhecimento, de ter adquirido e pago por tamanho o volume de óleo. Então, ninguém recebeu nada. Nós nos creditamos pelo saber, pelo conhecer, pela determinação, pela seriedade com que conduzimos o nosso trabalho. E pagamos e vamos pagar por isso. E trabalhamos muito forte para entregar ao mercado aquilo que o mercado precisa ver. E trabalhamos duro para que as ações de Petrobras voltem a ter o valor justo. Tchau. 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 Tchau.